Olá a todas, este é o podcast da semana 4 do Estúdio de Êxodo. Hoje estou eu, a Mariana, convosco e também tenho a Rita Sousa. Olá. Estamos, como eu já disse, na semana 4 do Livro de Êxodo e na semana passada falámos do episódio da Sarsa que arde e não se consome. Falámos sobre o fascínio que Moisés sentiu ao ver esta visão miraculosa e ao mesmo tempo o medo que ele sentia ao estar na presença de Deus. Assistimos também a Deus a dar instruções muito claras a Moisés e também vimos qual é que foi a resposta de Moisés, que foi um bocadinho na onda do mas porquê eu, por favor, escolha outra pessoa melhor do que eu, eu não sou capaz. E uma das coisas que nos impressionou mais na semana passada e no estudo que fizemos foi que a resposta de Deus a Moisés não foi mostrar como ele poderia ser especial e importante, mas sim apresentar-se, dar-se a conhecer a Moisés, mostrar quem é que é este Deus, quem é que ele é. E percebemos mais uma vez então que a palavra de Deus é sobre quem Deus é, a sua natureza, a sua identidade. Finalizamos também com o mais maravilhoso que é, nós podemos nos encontrar nessa mesma identidade em Deus. Nós somos porque Deus é. E então, Moisés teve, na semana passada, várias hipóteses de responder prontamente ao plano de Deus e ainda não o fez. Por isso agora vamos para o capítulo 4 e Moisés ainda vai ter mais uma nova hipótese de responder. E então nesta semana, Rita, o que é que te saltou mais à atenção? Existem várias coisas que me chamam a atenção esta semana e começando precisamente por isto que estavas a falar. Começando pelas objeções de Moisés à missão que Deus lhe traz. E creio que ao ouvirmos este relato podemos ficar espantadas e pensar como é que depois daquilo que assistimos a semana passada, com a descrição do episódio da Sarçada Ardente, mais a forma de Deus se apresentar como eu sou o que sou, e o que se encontra aqui relatado nesta passagem do capítulo 4, a transformação da vara em cobra, a mão com lepra curada e as águas do rio transformadas em sangue, e Moisés continua a colocar todas estas objeções. Mas deixa-me dizer que para mim provoca o efeito contrário. Eu identifico-me com Moisés nisto. E o meu medo levanta tantas vezes as objeções ao plano de Deus para a minha vida, tal como Moisés apresenta aqui estas objeções para o plano de Deus. Depois, não consigo passar à frente, a estranheza deste episódio da circuncisão, nos versículos 24 e 26. Já não me recordava deste episódio e a forma como ela está relatada é ainda mais estranha. Então, nos versículos anteriores, Deus está novamente a falar com Moisés, e a dizer que vai ser com ele quando estiver com o faraó. E, de repente, nos versículos seguintes, Deus quer matá-lo. E isto traz uma estranheza quando estamos a ler. Mas depois vamos falar um bocadinho mais à frente sobre este episódio. E a última coisa que me chamou mais a atenção esta semana foi a prontidão de Arão, em contraste com a de Moisés. E quando eu penso nessa prontidão, eu vejo o cuidado e a graça de Deus na vida de Moisés, ao enviar Arão para auxiliar e ir com Moisés cumprir esta missão que Deus lhe tinha chamado para fazer. E faço imediatamente uma ligação com Jesus, e em como ele foi o único, foi perfeito nesta obediência ao Pai. Mas lembrar que até Jesus foi tentado a pedir para passar o cálice, mas terminou esta oração com o faça-se a tua vontade e não a minha. E em como uma vez mais me identifico com Moisés nisto, e sei que Deus tem usado também outras pessoas para me ajudar, auxiliar e incentivar a permanecer na minha missão. Olha, eu também me identifico muito com aquilo que tu disseste. Claro que é difícil lermos isto e nem encontrarmos até quase frases idênticas que nós já dissemos a Deus. Quando Moisés está a tentar, por favor, não me uses a mim, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Portanto, claro, é difícil não me identificar com Moisés. Mas ao mesmo tempo, apesar de ser um episódio estranho, este da circuncisão do filho de Moisés, é interessante o papel de Zipora no meio disto tudo, não é? É interessante a forma rápida e sábia com que ela age. Nós sabemos que Moisés passou anos com ela, portanto, ela haveria de ter algum conhecimento daquilo que está a passar. Não sabemos, não sabemos se foi Deus que lhe revelou naquele momento aquilo que ela precisava de fazer. Mas acho fantástica a forma rápida e perspicaz como ela age neste momento e como responde. E depois a seguir, como tu já disseste, vem este episódio e depois logo a seguir vem o episódio do Arão. E acho que são, apesar do capítulo 4 ser quase todo um capítulo denso e pesado, porque estamos a ver Moisés quase a desrespeitar Deus, não é? Deus a dizer, vai que eu vou te capacitar. E Moisés a dizer, não, não, não. Depois vemos a ira de Deus a ascender-se sobre Moisés, o que nos deixa também preocupar. É um episódio pesado. Mas é interessante acabar de uma forma tão, com tanta esperança. São duas pessoas importantes que aparecem aqui no final do capítulo e que nos dão, a mim, deram esperança e quase que aliviou um bocadinho a tensão do resto. E agora que estás a falar nisso, se olharmos para este versículo 31, tudo aquilo que Deus prometeu a Moisés, cumpriu-se porque diz, e o povo creu e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição e inclinaram-se e adoraram. O povo creu e inclinou-se e adorou. Então, tudo aquilo que Deus tinha falado e toda essa tensão que viveu antes com Moisés, depois aqui está essa tal esperança que acabou por acontecer tudo aquilo que Deus tinha dito que ia acontecer. Vamos avançar, então. E quando olhamos para este episódio de Moisés, onde ele continua a ver a glória e o poder de Deus à sua frente, no capítulo 4, do versículo 1 a 9, quando Deus transforma a vara em serpente, quando Deus faz com que a mão de Moisés apareça como uma doença, a lepra, e depois é curada, e o sinal que Deus também diz que fará de retirar a água do rio, colocá-la em terra seca e transformá-la em sangue. Quando Moisés coloca objeções, qual é a grande preocupação dele? A grande preocupação de Moisés é a minha grande preocupação. É o que é que os outros vão pensar. É a preocupação de... Então, e se eu não for credível? Então, e se eles... Sei lá, nem consigo imaginar, o que é que lhe estaria a passar para a cabeça. Mas se eu estivesse lá, seria algo do género. Mas a última vez que ele esteve na presença dos seus irmãos hebreus, vocês lembram-se que eles... Eles desprezaram-me completamente. Eles disseram, mas quem é que és tu? Também nos vais matar agora. E eles sabiam quem é que ele era, claro. E, portanto, ele não sentia segurança nenhuma em ir falar com eles. E eu consigo perceber perfeitamente o receio dele. Apesar de sabermos que, sim, o que se está a passar aqui são sentimentos caminosos do coração de Moisés e que nós sentimos tantas vezes de nos preocuparmos mais com aquilo que os outros vão pensar. E eu estava a pensar sobre isto e estava a refletir também sobre a parte em que Deus responde de volta a Moisés e diz, mas quem é que criou a tua boca? Não fui eu? Não sou eu o Deus que criou tudo? E tem a ver um bocadinho com as respostas que depois demos na pergunta 18. Mas quantas vezes é que nós merecíamos ter ouvido isto a parte de Deus? Quantas vezes é que nós não demos testemunho por achar que não somos eloquentes o suficiente? Que há sempre alguém melhor que fala muito melhor do que nós ou que tem um testemunho muito mais rico do que nós? Quantas vezes é que nós nos recusamos a orar por outra pessoa seja na igreja, seja fora da igreja por achar que vamos passar uma vergonha porque vamos ser rejeitados por aquela pessoa? Que a pessoa não vai querer abrir o seu coração conosco? Portanto, isso vai ser um falhanço na nossa intervenção, na vida da pessoa e atenção, como eu já disse, isto é algo que eu muito bato nestas situações, eu acho que é importante nós pensarmos quem é que Deus está a usar para fazer isto na vida desta pessoa em questão destas pessoas com quem nós não tivemos coragem de falar caso não exista mais ninguém claro que somos nós claro que Deus nos está a tentar usar para orar, para dar testemunho para mostrar quem é que Deus é e tantas vezes eu estou mais preocupada com o que vão pensar de mim claro que isto é um assunto muito sensível principalmente no que toca ao nosso testemunho mas a verdade é que nós temos que nos lembrar que todas nós temos uma história única de salvação e uma história importante não estou a dizer que ah, tu és especial, és de coragem e vai dar discursos motivacionais não é isso? mas às vezes nós, principalmente eu cresci na igreja e tu, Rita, também cresceste portanto, deves-te identificar com isto mas às vezes é quando não temos aquele tipo de testemunho em que Deus veio e mudou a nossa vida de um dia para o outro da noite para o dia o arrependimento aconteceu e tudo mudou quando nós não temos um testemunho assim quando é uma coisa mais um caminho de cientificação de purificação fomos caindo, fomos levantando Deus foi afinando aqui foi limpando ali quando é mais assim nós às vezes parece que temos um testemunho não é assim tão importante não é assim tão partilhável e então o que eu acabo por fazer é partilhar às vezes de uma forma muito genérica e eu acho que isso também mostra às vezes mostra também alguma vergonha de mostrar que eu fui isto ou aquilo durante tantos anos mostra também, por exemplo, às vezes vergonha de mostrar que eu fazia parte da igreja e continuava a pecar todos os dias e a fazer coisas que eu sabia que Deus reprovava e continuava apesar de Deus já me ter ensinado uma e outra vez o que é que eu devia fazer eu continuava a cair no mesmo pecado e eu sei que é a vergonha que me está a impedir de partilhar isto com alguém que até pode estar a passar pela mesma situação e precisa de ouvir como é que Deus te salvou e como é que Deus nos tira daquele sítio portanto, eu relacionei muito isto quando olho para Moisés e para os receios que ele sentia e as preocupações dele consigo me relacionar e consigo relacionar isto com a minha falta de testemunho público eu também completamente e eu também escrevi algo semelhante com a resposta a esta pergunta foi algo semelhante com aquilo que acabaste de dizer era essa a grande preocupação de Moisés não é? é que o povo não acreditasse nele e se pensarmos bem e nos colocarmos no lugar de Moisés este mês e esta preocupação são perfeitamente compreensíveis como tu já o disseste se pensarmos que ele fuja do Egito porque matou um egípcio e porque achou que estava a fazer o bem ao povo de Israel tal como nós vimos a semana passada em Atos 7.25 ora Moisés que cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele eles porém não compreenderiam e eu acho que esta frase aqui eles não compreenderiam poderia ecoar na cabeça de Moisés esta questão deles não terem compreendido e eu identifico-me muito com Moisés nisto quantas vezes é que eu não fico presa a estes medos e estas frases que é com na minha cabeça que me impedem de fazer aquilo que Deus me está a chamar e infelizmente são demasiadas vezes e fazendo uma ligação com a pergunta 18 como tu já o fizeste que é o medo que está na raiz de todas as objeções de Moisés perante Deus e um exemplo desse medo que é este medo de não agradar aos outros eu acredito que estava no coração de Moisés e também está no meu coração é um pecado com o qual ainda me parto e quando tenho um exemplo muito recente do ano passado que quando me foi feito o desafio para dar o testemunho do meu percurso no estudo da palavra de Deus pensei a mesma coisa na conferência e sem medo que a nossa igreja organizou a minha primeira reação foi como a de Moisés ó Deus mas quem sou eu para dar testemunho tu sabes que eu tremo só de pensar em falar em público e disse não eu não escolho outra pessoa que seja mais bem falando que não fique tão nervosa quando vai falar ao ter este tipo de reação eu estava a agir como Moisés e entre este exemplo há muitos outros quando eu sou chamada por exemplo a tomar uma decisão relacionada com alguma questão por exemplo relativa à educação dos meus filhos e não quero fazer porque dou por mim a tentar-me justificar por medo daquilo que os outros vão pensar e eu estou a agir como Moisés aqui quando eu sou chamada a ter conversas mais difíceis quer seja com o meu marido os meus filhos a minha família os meus irmãos na fé e tento convencer-me que não é assim tão importante falar daquilo e tento fugir dessas conversas eu estou a agir como Moisés e por isso ao ler este episódio de Moisés eu tendo mais a colocar na posição dele ansiando ser mais como Arão há uma coisa que tento sempre lembrar-me quando surgem estes medos é que estes planos não eram de Moisés estes planos não são os meus e se eu tenho medo devo entregá-lo em oração ao Criador dos planos que é Deus ele ouve o nosso clamor ele nunca nos abandona e mais do que uma vez eu já experimentei isto ele nos capacita quando nós sentimos que não somos capazes porque isto não tem a ver com aquilo que eu sou capaz de fazer mas com aquilo que Deus faz através da minha vida quando Deus está a falar com Moisés mesmo quando ele se ira ele mostra graça porque ele vai enviar vai enviar Arão para ajudar Moisés ele está a irar-se com Moisés mas ao mesmo tempo já está a ter uma ação graciosa para com ele ou enviar Arão e para nós quem é que ele enviou se nós pensámos nisto nós podemos viver livres do medo porque Deus entregou o seu filho Jesus e a morte foi vencida ele deixou-nos o Consolador para nos dar o discernimento e a sabedoria e quanto mais nós confiamos nesta verdade que aquilo que importa é cumprir a sua vontade e agradar a Deus vamos nos sentir cada vez mais livres destes medos e cada vez nos importará menos aquilo que os outros pensam se isso for para a glória de Deus mas isto é um caminho difícil e com muitas dores eu acho então vamos saltar e avançar um bocadinho no nosso estudo e vamos focar aqui na pergunta 16 que diz o que é que aconteceu com o cajado de pastor de Moisés como é que isso se encaixa na nova tarefa que Moisés tem de liderar o povo de Israel o cajado transformou-se numa serpente quando foi pousado no chão e outra vez num cajado quando Moisés voltou a pegar nele então o sinal milagre da transformação do cajado em serpente e vice-versa comprovaria a validade divina da missão de Moisés aos olhos do povo e que o poder que o capacitava enquanto libertador não vinha de si próprio mas vinha de Deus que o chamou então o cajado de Moisés seria usado como uma ferramenta para executar as maravilhas com que Deus iria atingir o Egito é um simples pedaço de madeira que indicava a condição humilde de Moisés e a sua total dependência do poder de Deus o cajado e o Moisés neste momento quase que parecem o mesmo ou seja é Deus a mostrar a Moisés que vai utilizá-lo exatamente assim como um instrumento como uma ferramenta para através dele fazer a sua vontade a vontade de Deus e então é engraçado o cajado e Moisés e Moisés nunca mais largar aquele cajado não é? sim nas histórias de criança que nós crescemos mas é lá está ele sem conceito que já e a pergunta 17 que diz o seguinte o conceito que Deus endurece o coração do faraó tem sido tema de muita discussão pelo estiolo com base no teu conhecimento de para onde se dirige a história de Deus e com base no teu entendimento da justiça e da misericórdia de Deus conforme revelado nas escrituras o que é que achas que isso significa que Deus endureceu o coração do faraó não é um assunto fácil mas acho que é um assunto que puxa pelo nosso equilíbrio e então o endurecimento do coração do faraó mostra a soberania e o controle de Deus sobre o pecado mostra que Deus não só tem um plano de batalha mas que também controlou e organizou toda essa batalha todo este desenrolar de ações para a sua própria glória antes de faraó se quer saber que vai receber a visita de Moisés e de Arão e que vai receber aquela ordem de Deus de deixar o meu povo ir Deus já tinha preparado para endurecer o coração do faraó e eu li uma coisa interessante que diz que em Êxodo temos três termos diferentes para esta ação de Deus em relação ao endurecimento do coração então oito vezes diz que Deus endureceu o coração do faraó uma vez diz que Deus tornou obstinado o coração do faraó e uma vez diz que Deus tornou pesado o coração do faraó no sentido em que tornou insensível e indiferente para aquilo que estava a passar para a ação de Deus e isto pode ser complicado para nós mas aqui vemos que todas todas estas vezes que o faraó negou o plano de Deus não foi uma permissão passiva mas sim uma ação ativa de Deus e que fazia parte do seu plano mesmo estava tudo pensado com tempo e planeado ao mesmo tempo claro que o faraó não é desresponsabilizado lá está três vezes neste texto e aí isto também aparece que foi o próprio faraó que tornou pesado o seu coração e que pecou até ou seja é importante ressaltar que Deus não teve prazer no pecado do faraó Deus nunca é o autor do pecado portanto a sua vontade santa ordenou a vontade pecaminosa do faraó é mais assim que nós temos que ver Deus é santo o faraó estava a pecar portanto estava longe dessa santidade de Deus também não estava minimamente interessado em se aproximar parece-nos desta santidade de Deus por isso é que eu disse que isto requer um meio termo no sentido em que sim nós temos que dizer e afirmar que existe aqui uma ação ativa de Deus isto não aconteceu tudo passivamente Deus permitiu passivamente que estas coisas acontecessem não existe uma ação ativa de Deus Deus diz com muito tempo de antecedência a Moisés que isto tudo vai acontecer e diz até cheio de pormenores portanto é muito interessante mas ao mesmo tempo diz que o faraó tornou pesado o seu próprio coração e pecou ou seja aqui podemos fazer um paralelo até com a crucificação de Jesus os homens cheios de pecado foram os culpados pela morte de Jesus no entanto tudo foi controlado por Deus de forma a cumprir o seu plano de redenção que ele tinha para o mundo através da morte e ressurreição de Jesus é complicado mas podemos tentar simplificar desta forma isso simplificaste muito bem Mariana vamos avançar então no nosso caderno então no nosso caderno de estudo a autora de Jane Wilkin fala um pouco sobre esta questão da circuncisão e recomenda nós lermos o texto em Génesis 17 9 a 14 e após uma leitura deste texto nós podemos afirmar que a circuncisão era um sinal da aliança de Deus com Abraão e que era obrigatório para todas as gerações da sua descendência incluindo escravos nascidos nas casas do povo ou até comparados a um estrangeiro sabemos também que isso era feito ao oitavo dia de vida e a penalidade para quem não aprecesse era ser eliminado da vida do seu povo e a primeira pergunta é achas que Moisés era circuncidado nestas questões que vamos estar a falar nós não não temos dados claros e não queremos entrar no campo da suspeição ou daquilo que nós achamos mas relativamente a Moisés ser circuncidado provavelmente ele seria porque diz que ele esteve na casa dos seus pais até aos três meses e por isso era o oitavo dia que se realizava à circuncisão provavelmente ele seria circuncidado e a autora a Jane Wilkin também fala no seu podcast que há outra questão que é quando a princesa retira do rio ela diz este é um bebê dos hebreus ou este é um menino dos hebreus então isso poderia ser que o sinal físico estava lá e por isso ela conseguiu identificar logo relativamente à pergunta que diz achas que o fato de ele não circuncidar o filho foi feito na ignorância nós não vamos entrar por aqui porque não não temos como responder a isto com base na vida então vamos avançar sim eu acho que aqui podemos lá está tentando não entrar nas respostas que nós não conseguimos responder sem correr o risco de cair na heresia acho que nós podemos pegar na pergunta 27 e que aponta muito para a obediência aos mandamentos de Deus e diz Moisés não poderia agir como representante de Deus junto do povo enquanto não inteligenciasse a existência da circuncisão que vinha de Deus exigência desculpa podemos atuar efetivamente como representantes de Deus e ignorarmos os mandamentos de Deus para uma vida santa e até pede para nós pensarmos num exemplo e eu acho que apesar de todas as dúvidas e estranheza que este episódio nos traz nós devemos nos focar aqui como é que nós tantas vezes ignoramos os mandamentos e lá está foi importante tu ter dito ressaltar o que lemos em Génesis 17 9 a 14 porque realmente lá está escrito de uma maneira mesmo muito explícita é mesmo um mandamento que Deus levou até ao máximo pormenor ele disse em que dia que se fazia quem é que devia fazer e qual é que era a penalidade para quem não fazia portanto é realmente um mandamento de Deus e nós podemos então aí pegar nos outros mandamentos que nós temos e aplicar à nossa vida pronto tendo em conta que a circuncisão não é ou nada que nós possamos aplicar na nossa vida hoje em dia podemos aplicar os outros mandamentos e uma coisa que eu pensei aqui é que realmente não claro que nós não podemos ignorar os mandamentos de Deus para uma vida santa mas tantas vezes nós fazemos isto e fazemos com muita autocomiseração e com muita pena de nós claro somos só humanos e pecadores e aqui eu acho que nós temos que parar e pensar no exemplo de Jesus como tu até já disseste no início do podcast Jesus foi tão homem como nós somos hoje em dia e foi tentado com as nossas tentações ele sofreu as tentações humanas e diz nas escrituras que Deus que Jesus pode compreender aquilo que nós passamos neste mundo exatamente porque ele passou por isso não foi poupado nada em relação a ser tentado claro Jesus é o nosso exemplo máximo porque ele não pecou mas isso também nos anima nós devemos pensar Jesus era tão homem como nós somos mulheres e conseguiu cumprir todos os mandamentos de Deus e perceber o que é que uma vida santa realmente significava a mim ajuda a pensar nisto pensar que se Deus conseguiu é para me mostrar que eu também consigo consigo lutar contra as coisas sejam elas feitas cometidas na ignorância ou não mas eu consigo lutar contra essas coisas e perseguir então esta vida santa sem ignorar os mandamentos de Deus e sem decidir que mandamentos é que são mais difíceis para mim ou mais fáceis porque às vezes é isso que acontece fazemos uma lista daquilo que ah sim isto eu consigo fazer mas isto não isto é impossível para mim então vê lá o meio em que nós vivemos a forma como estamos postos as tecnologias a isto o bocado está em todo o lado toda a gente se mente pronto às vezes desculpa muito com isso e então eu acho que temos que pensar mesmo no exemplo de Jesus e pensar que Jesus não pecou sofrendo exatamente as nossas tentações a semana passada Deus relembrou a Moisés quem Deus era esta semana Deus mostra que não importa quem Moisés é Deus mostra o seu plano a Moisés e a razão pela qual esse plano vai funcionar não é pela capacidade de Moisés mas porque Moisés vai apresentar Deus como sendo eu sou o que sou Deus mostra a sua autoridade sobre a natureza Deus mostra a sua autoridade sobre a doença e por fim Deus mostra a sua autoridade sobre a vida e a morte e ao lermos este episódio entre Moisés e Deus podemos fazer uma relação tal como a autora Jane Wilkin faz e uma semelhança enorme do plano para a vinda de Jesus Jesus mostrou autoridade sobre a natureza quando acalma o tempestade sobre a doença quando curou doentes e por fim venceu a morte e deu-nos vida eterna quando se entregou na cruz à vontade do Pai e ressuscitou ao terceiro dia Deus revelou-se aqui a Moisés como se irá revelar mais tarde no Novo Testamento e é maravilhoso vermos os planos de Deus serem cumpridos ao longo de toda a Bíblia e ao longo da nossa vida vamos ainda orar Deus Pai Tu és um Deus bondoso Tu és um Deus misericordioso Tu és um Deus paciente e tardio em herar-se Senhor agradecemos-te por podermos ver a Tua paciência na vida de Moisés na história do Teu povo e nas nossas vidas agradecemos-te porque em histórias como de Moisés podemos ver a Tua mão e podemos ver o Teu cuidado constante e ao olharmos para Moisés podemos identificar-nos com estes medos e com estas objeções que tantas vezes surgem nos nossos corações quando Tu nos chamas para fazer algo para a Tua glória pedimos-te Senhor que nos ajudes a nos libertarmos destes medos entregando-os nas Tuas mãos e confiando que Tu irás cuidar os Teus planos sempre se cumprem cumpriram-se desde o início cumpriram-se quando enviaste o Teu Filho Jesus para nos salvar e irão continuar a cumprir-se porque não existe homem nenhum que seja capaz de frustrar os Teus planos ajuda-nos Senhor a confiar na Tua soberania e a confiar nos Teus planos isto Te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Amém Amém Amém